Boa tarde a todos, vamos dar início a mais um webinar promovido pelo PROQUADES, o Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, da Fundação Oswaldo Cruz. Hoje nós temos como palestrante convidado, Bill Bacente, que é médico infectologista, ele é o coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Estadual Central de Vitória, Espírito Santo, e é professor de Clínica Cirúrgica e Doenças Infecciosas da Escola Superior de Ciências da Santa Casa da Misericórdia de Vitória. Antes de mais nada, em nome de toda a equipe do PROQUADES, gostaria muito de agradecer você ter aceitado o convite de estar aqui conosco, discutindo um tema tão importante, que hoje o tema do nosso webinar é a prevenção de infecção primária da corrente sanguínea, associada ao catéter venoso central. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente pela oportunidade que o PROQUADES me ofereceu, até porque o Espírito Santo é um estado que não tem tantas tradições assim na área médica, então, além de tudo, é um prazer estar aqui e agradeço imensamente. Espero que todos aproveitem o que eu tenho para falar hoje para vocês. Bom, então o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a infecção primária da corrente sanguínea relacionada ao catéter venoso central. Só para contextualizar essa situação, eu gosto muito dessa história do monge e do escorpião, em que o monge estava andando com o seu discípulo e viu o escorpião tentando atravessar um riacho para chegar do outro lado da margem, só que a correnteza não deixava ele passar. E aí o monge foi lá e tentou ajudar o escorpião, e toda vez que ele tentava ajudar o escorpião a atravessar o rio, o escorpião ia lá e picava ele, até que na terceira, quarta vez, o discípulo foi lá e falou, mas monge, você não está vendo que ele está te picando? O monge virou e falou, sim, eu estou vendo que ele está me picando, mas a natureza dele é picar, a minha é ajudar. E quando a gente fala de infecção bacteriana, de bactéria, a gente precisa entender que nós estamos lidando com a natureza. E antes de tentar eliminar, de matar, a gente precisa entender um pouco melhor a relação daquele micro-organismo com o corpo. Então, a gente precisa respeitar as interações. Isso é muito importante só para a gente começar a introduzir as infecções relacionadas à catéria. Quando a gente começa a inventar aquelas coisas de catéria impregnada com isso, com aquilo, aquilo é simplesmente a ponta desse bag em um contexto. Qual é o problema do catéria? Então, o catéria venoso central é fundamental no manejo do paciente crítico, e ele também é uma opção naqueles pacientes com dificuldade de acesso venoso periférico para quem não tem outra modalidade. Apesar de todos esses benefícios, ele tem um alto potencial de contaminação, como, por exemplo, levando a uma morbid mortalidade relativamente alta, aumentando o tempo de internação, custo, além da indução de resistência bacteriana, por conta de tudo isso que eu falei aí para trás, principalmente pelo uso de antimicrobiano e o tempo de internação um pouco mais prolongado. E é um dispositivo que fica em contato direto com a corrente sanguínea, então com alto potencial de letalidade. E essas perguntas, se eu preciso dele, ou se eu ainda preciso dele, elas têm que estar engajadas no nosso dia a dia, sempre que eu tiver um paciente com um catéria venoso central. Qual é o problema? No mundo, entre 80 a 200 mil pessoas, vão ter algum tipo de infecção primária de corrente sanguínea relacionada ao catéria venoso central. Quase 28 mil vão morrer atribuída a essa infecção. O custo daquele paciente, ele passa de 3 mil dólares para quase 30 mil dólares, sendo que quase 21 milhões são gastos todos os anos com as infecções da corrente sanguínea relacionadas a esse dispositivo. Quando a gente fala de paciente com neoplasia, que são extremamente dependentes desse tipo de dispositivo, há uma mortalidade atribuída de 12% até 40%. No Brasil, a gente tem um estudo relativamente novo, publicado pela Anvisa e todo esse grupo de 2015, com quase 33 mil notificações de infecções primárias da corrente sanguínea relacionada ao catéter adulto e pediátricos, 75% delas com confirmação laboratorial, que é um número bastante específico e muito importante, e mostrando uma densidade de incidência de 4,8 infecções para cada mil catéter dias. No gráfico ao lado, a gente consegue ver aí uma melhora, um aumento no número de centros de notificadores, ainda com algumas questões de qualidade de notificação, mas que a gente já tem pelo menos número. Agora falta investir um pouquinho melhor talvez em qualidade. Em relação a essas infecções, o que a gente consegue entender é que por volta de 2011, elas tinham uma densidade de 5,9, que é relativamente alta, e aos poucos, elas vêm gradativamente caindo hoje, atingindo esse patamar que eu falei de 4,8. Quanto aos micro-organismos que infectam esses catéteres, chama a atenção que a Klebsiella pneumoniae, ela passou a ser o principal agente das infecções de corrente sanguínea relacionada à catéter. Isso é preocupante por um simples motivo. Dos poucos agentes em relação à resistência antimicrobiana, ela vem ganhando um pouco de influência, um pouco de força na escala de resistência, e como a gente vê nesse gráfico aqui, de 2012 até 2015, era uma das poucas que vem somando resistência, principalmente aos cabarbenêmicos, o que inclui aí uma maior letalidade do paciente quando tem infecção por esse agente, especificamente. Quanto à solução, já partindo para esse ponto, é muito simples entender que quando eu tenho uma adesão às medidas de prevenção de iras, eu já consigo um ganho de quase 70% de redução. Se eu somar isso a um bom programa de higiene de mãos, eu consigo uma melhora de quase 20% a 30% além daquilo. Em relação especificamente às infecções da corrente sanguínea relacionada à catéter, eu já tenho os consagrados bundles, aqueles pacotes de medidas de prevenção, que quando eu falo de catéter central, vai ter basicamente higiene de mãos, ou a degemação de mãos, uso de barreira máxima, a anticepsia com solução alcoólica, a seleção adequada do sítio de inserção e a revisão diária da necessidade daquele catéter. Uma vez que ele esteja inserido, eu preciso de cuidar daquele catéter dia após dia, isso seria o cuidado pós-inserção ou o bundle de manutenção do catéter. Como ele já é consagrado, o que de fato vai fazer com que um certo serviço tenha uma qualidade melhor de assistência, ou tenha uma taxa de infecção menor, de outros que têm o mesmo perfil de paciente e não têm? Eu tentei montar aqui um fluxo que vai, de um modo geral, abranger os passos, como a gente deve enxergar essa solução. Então, primeiro eu preciso de dado, dado confiável, dado concreto. Esse dado tem que se transformar em algum tipo de atitude, seja ela com políticas novas do serviço, ou seja ela com alguma outra abordagem das pessoas. Essas atitudes têm que se transformar em processos. E para esses processos ganharem corpo e irem para frente, eu preciso basicamente de mudar a cultura e ter apoio da liderança. Então, esse seria basicamente um corpo de um novo olhar para o controle da infecção. Só que o coração disso tudo, sem dúvida nenhuma, é um método. Eu preciso de ter um método para conseguir ter algum sucesso com as minhas novas atitudes. Esses são dois exemplos de guidelines que eu acho que não cabe aqui, nós ficamos discutindo o que tem e o que não tem, mas estão disponíveis na internet. E nós vamos focar aqui hoje em outra coisa. Como é que o meu objetivo, como é que o meu plano, vai conseguir se transformar naquela minha meta? Eu gosto muito de pegar por um ponto de, por exemplo, um projeto sem uma meta, ele é burro. Porque eu não sei onde eu quero chegar. E uma meta sem um projeto, ela é cega, porque eu até sei o que eu quero, mas como é que eu vou chegar lá? Mas não adianta ter isso sem uma meta, sem um método. Então, a minha meta sem um método é uma tortura. Porque eu sei o que eu tenho, eu sei onde eu quero chegar, mas às vezes eu vou sofrer tanto nesse meio do caminho, se eu não tiver um bom método, que aquilo vai ser uma tortura no meu dia a dia. Aqui, eu gostaria que, eu coloquei isso aqui para a gente ver essa figura nacional que tinha diversos predicados que faziam dele um imenso campeão. Mas uma coisa que estava ali por trás dele, a gente esquecia de lembrar. O Ayrton Senna tinha, além de todos esses predicados, uma equipe, uma bela equipe. Quando a gente fala de melhoria na saúde, como a metodologia do IHI e umas outras entidades que cuidam disso, a gente prefere chamar de colaborativa. Que é basicamente um método científico de melhoria que se apoia na disseminação e na adaptação de um conhecimento existente a vários locais com o intuito de atingir um objetivo comum e sempre com foco em resultados. Esses objetivos, métodos e a estratégia, eles têm que ser interdependentes. Não adianta o Ayrton Senna ter todo o talento que ele tinha se ele não tivesse uma boa interação, uma boa interdependência com sua equipe. E ele sabia disso. Em relação aos bundles, os estudos que deram início a essas medidas de prevenção, eles vêm desde 1994. Talvez o primeiro grande bundle, o primeiro grande guideline que começou a nortear isso apareceu em 2002. E trazendo para a gente não ficar deprimido, nossa, desde 2002 isso existe, eu não consegui fazer nada ainda no meu serviço. Eu gosto de citar um pouco melhor esse estudo do Provanost, que foi publicado em 2006 no New England. Estão aí um pouco mais de seis anos que ele já existe. E daí ele conseguiu juntar tudo isso, todas essas alterações e buscar uma melhoria. O mais interessante disso é que ele já começa nos métodos como nós conduzimos uma colaborativa. Então, extremamente importante essa primeira frase, porque isso chama a atenção que os donos do processo, os intensivistas, nesse caso, correram atrás do próprio resultado e não partiu do controle de infecção ou do núcleo de segurança do paciente. E é assim que eu vejo que a grande maioria dos serviços fazem hoje em dia. Então, geralmente um controle de infecção que fica ali o tempo todo auditando, monitorando, às vezes até ditando como aquilo tem que ser feito, enquanto que, na verdade, a UTI, no caso específico, onde talvez seja mais utilizado o cateter central, seja o grande cerne dessa situação e o controle de infecção e os núcleos de segurança tem que oferecer a esse setor um suporte, um apoio e aí sim esse setor conseguir se retroalimentar com seus próprios processos e as qualidades nesse processo. Afinal de contas, eles são os mais interessados nesses resultados. Como a ciência da melhoria pode, de certa forma, nos ajudar a entender melhor e a construir melhor um método? Ciência, para a ciência da melhoria, é um conhecimento adquirido por uma reflexão ou uma experiência. Esse conhecimento tem que ser adquirido no mundo físico, ele tem que ser uma coisa palpável e ele deve dar a possibilidade de ser testado e validado por algum método científico. Aqui, o objetivo e a interdependência andam juntos. O objetivo vai alinhar as partes do sistema e a interdependência vai considerar as relações e interações. E a partir daí é que a gente começa a entender a lei central da melhoria, onde todo o sistema é perfeitamente projetado para realizar os resultados que produz. Então, um sistema ruim não consegue produzir coisas boas. Por outro lado, o sucesso de uma grande organização dependerá da integração e não de elementos individuais. Então, não adianta eu ser cercado de pessoas boas se a minha organização não quer ser melhor. E aí que vem o sistema de conhecimento profundo proposto por Deming, onde ele junta quatro fatores, sendo eles a visão sistêmica da coisa, a construção do conhecimento, o entendimento da variação e o lado humano da mudança. Esmiuçando isso um pouco melhor, a visão sistêmica da coisa, um sistema geralmente é um grupo interdependente de itens, pessoas e processos em busca de um mesmo objetivo. O sucesso, que basicamente é igual à integração, ele é um pouco diferente, ele é feito de integração e não de elementos individuais. Não me importa se o seu resultado é bom, se o resultado da outra pessoa é bom, os elementos, a junção desses resultados é que tem que gerar um novo fator, uma nova melhoria. Entendimento da variação, basicamente eu vou ter que saber se eu tenho causas comuns ou causas especiais. Aquelas causas comuns são as inerentes ao processo do dia a dia. E aquelas especiais são as novas circunstâncias que acontecem a partir do decorrer de uma melhoria. A construção do conhecimento, ela basicamente segue um princípio. Uma melhoria, ela geralmente exige uma mudança. E a gente pode entender mudança como uma predição. É uma coisa que eu estou buscando. O sucesso será proporcional ao conhecimento sobre o sistema. Então, se eu, na minha sala do controle de infecção, tento promover uma mudança num setor onde eu não tenho tanto conhecimento dos fluxos, conhecimento do dia a dia, provavelmente o meu sucesso vai ser proporcional àquilo lá. Não vou conseguir ter um sucesso tão grande como quem está lá poderia me ajudar. como está e como poderia ser. Quando algo saiu de errado, com sua predição, não significa que aquilo está errado de fato. Eu tenho que tentar aprender com aquele erro. Então, isso é construir um conhecimento. E quanto ao lado humano da coisa, eu acho que essa frase, ela resume tudo. Líderes de melhoria planejam o impacto social da mudança e tornam as pessoas parte da solução. Então, as pessoas, invariavelmente, vão fazer parte do processo. Vão fazer parte das melhorias. e eu preciso de incluí-las nisso. Para tentar deixar isso, de certa forma, um pouco mais lúdico, eu gosto muito dessa imagem que vem do filme 300, onde, para quem assistiu o filme, está disponível por aí, existia um grupo de 300 homens que lutou contra centenas de milhares e eles resistiram bravamente até que uma traição aconteceu. E como é que isso aconteceu? Provavelmente, porque eles tinham um método, que é aquilo que vocês conseguem ver atrás ali do guia deles. Eles tinham ali um método de tartaruga, que era uma blindagem a todas as agressões. Eles tinham um líder que basicamente orquestrava essas interações. Então, eles tinham a visão sistêmica da coisa, eles sabiam, entendiam de guerra. Eles entendiam as variações, certo? Quando uma pessoa, quando tinha uma baixa, eles sabiam exatamente o que fazer. Então, causas comuns e causas especiais eram levadas em conta. eles sabiam construir aquele conhecimento. Então, sempre que havia um novo agressor, eles mudavam a estratégia, mas com o mesmo método e conseguiam vencer aquilo lá e entendiam o lado humano da coisa. Esse chefe, esse comandante, ele sabia que ele tinha homens muito fortes, muito impetuosos e sabia que tinha pessoas mais frágeis. Então, não adiantava exigir o máximo de todo mundo. Um tinha que compensar o outro com as suas falhas e suas dificuldades. Mudando um pouco da visão, nós precisamos para implantar um pouco melhor essa ciência da melhoria de algum apoio e algum suporte. Quanto à equipe, eu preciso de ter um controle de infecção estruturado e forte, além de um setor de segurança e qualidade do paciente se possível. Quando eu chamo de forte, eu não quero dizer que ele tem que ter o seu maior do hospital, que aquela palavra é a última palavra. Eu chamo isso de ter uma boa relação com as equipes de ponta, ter credibilidade com o que fala, ter responsabilidade com os resultados, resolutividade e engajamento. Eu preciso de ter recursos. Se eu tentar fazer um programa de higiene de mãos e eu não tiver um recurso mínimo, que é um álcool gel de qualidade, como é que eu vou fazer essa questão de orientação e adesão? Da mesma forma, se eu quero entender melhor as minhas infecções primárias da corrente sanguínea relacionadas à catéter, eu preciso de um laboratório. Porque essas infecções, quando elas são laboratoriais, confirmadas de forma laboratorial, com culturas, elas têm muito mais força, muito mais valor e me permitem entender melhor aquilo lá. E se possível, tecnologia. Se hoje eu trabalho com polvidina e eu sei que clorex talvez seja melhor, eu vou tentar fazer essa evolução. E se hoje eu tenho novas soluções alcoólicas que me permitem reduzir tempo para fazer uma higiene de mãos, uma desdegermação de mãos tão adequada quanto, eu preciso de tentar evoluir naquilo. Quanto ao catéter, eu posso exemplificar basicamente com hoje eu uso gás, mas será que eu não posso usar película? Será que depois que o meu processo estiver todo redondinho, para eu não me contradizer com o meu primeiro slide, será que eu já não vou conseguir evoluir com os curativos impregnados? Então, essa seria uma sequência de tecnologias que a gente pode tentar evoluir. Como é que eu vejo o controle de infecção no meio disso tudo? O controle de infecção, além de ser um órgão que dá apoio técnico, científico, ele precisa ser um disseminador, um compartilhador, ele precisa de conduzir aquelas equipes à melhoria e até mesmo guiar, dar um norte para aquilo lá que talvez seja o grande papel do controle de infecção, ser o norte de todas as mudanças, principalmente naquelas relacionadas às melhorias quanto às infecções nos pacientes. Eu gosto muito de adaptar essas questões dos cinco passos para vender um negócio como enxergar uma oportunidade. Se hoje no meu serviço eu tenho problemas com infecção de cateter, aquilo é uma oportunidade de mudança. Eu preciso de enxergar o mercado, nesse caso, entender melhor aquele problema. Por que eu estou tendo tanto problema com isso? A partir desse problema, a partir dessa crítica, eu tenho que atribuir uma solução, oferecer diferenciais e aí sim é onde o controle de infecção pode atuar de forma brilhante, oferecendo diferenciais e propostas. Quando eu falo vender ideias, essas ideias não têm que partir só da cabeça do controlador de infecção. Ela tem que estar atrelada com a equipe de ponta, ela precisa facilitar o processo e não burocratizá-lo mais, eventualmente pode ser necessário, mas a intenção não é essa. Os resultados, eles têm que ser galgados em números palpáveis, o mais simples possível de preferência, sem perder, obviamente, a qualidade. E eu preciso discutir essas estratégias com o corpo assistencial. senão aquilo vira uma medida de cima para baixo e a chance de isso resultar, de ter um resultado prolongado, na minha opinião, muito pequeno. E como construir essa melhoria? Nem toda mudança resulta, ou resulta, é uma melhoria, é uma predição, sua predição pode estar certa ou pode estar errada. Mas aquelas mudanças melhores, geralmente elas vão alterar a maneira de fazer ou como aquilo é feito. elas vão produzir diferenças visíveis e positivas e vão ter um impacto duradouro. Esse impacto duradouro é aquele velho gráfico do voo da galinha, que não consegue voar muito longe, dá uma alçada ali, mas daqui a pouco o seu processo, você não usou um método muito eficiente, o seu processo começa a se perder com turnover de profissional, com diversos outros intempéries do dia a dia do serviço de saúde, e a sua melhoria vai por água abaixo, aí com o voo da galinha. E um plano que deu certo ele é bem diferente de um fracasso. Se o meu plano deu errado, eu preciso entender. O meu plano está realmente errado ou só um pedacinho dele que está errado e que eu preciso melhorar? Eu jogo toda aquela ideia fora ou eu tento aprender com o erro? Como isso no dia a dia é muito difícil de entender, é aí que entra um método. E um método que deu muito certo no nosso dia a dia foi o PDSA. Só lembrando que a galinha até hoje ela não entendeu por que essa teoria do voo da galinha existe, mas não é para humilhar elas, porque elas não conseguem voar mesmo. Essa questão do PDSA, não vou conseguir ensinar ninguém a fazer PDSAs aqui em 18 meses de colaborativa, eu não me sinto tão à vontade para isso, mas para todo mundo entender o que é essa ferramenta, eu tentei fazer um exemplo e uma explicação. Então, o PDSA tenta promover melhorias contínuas e aprender, mas de forma bem rápida, com aqueles erros nossos do dia a dia dos meus planos, das minhas predições. Então, no P, eu preciso de planejar. Então, eu vou ver meu objetivo, vou tentar ver minhas questões e predições, vou fazer um plano executor e vou planejar a minha aferição dos dados. No D, eu vou fazer. Então, eu preciso começar a executar aquele plano, documentar o que eu achei de dificuldade, o que eu achei de facilidade e começar a analisar aqueles dados. depois que eu fiz aquilo lá, eu vou estudar. Aí sim, eu vou fazer uma análise mais profunda do que eu consegui entender daquele processo, vou comparar com o que eu já tinha ou com alguns outros hospitais, serviços que fazem aquilo melhor do que eu e vou tentar sintetizar aquela ideia. Isso vai ser no S, no Study, e aí eu vou começar a fazer um ajuste ou uma nova ação, que vai ser aprender com o meu erro e aplicar aquilo de novo. Então, vamos lá, o que eu preciso de mudar para fazer um novo ciclo. E eu preciso de ter desejo naquilo, certo? Ah, só lembrando, aquilo lá tem que ser feito com um paciente, um dia, uma equipe, são estudos pequenos, por isso que eu aprendo de forma bem mais rápida. Eu preciso de ter desejo para aquilo dar certo. Então, conforme a crença naquela melhoria vai crescendo, eu tenho uma tendência a que ela seja uma mudança bem sucedida. Então, por isso que eu preciso que meus resultados sejam extremamente comemorados, que qualquer ganho seja disseminado pelo serviço para aquilo gerar uma contaminação positiva e eu ter cada vez mais uma crença mais forte, mais interessante naquelas mudanças. Eu tentei criar um exemplo prático, então não vamos lá. Nós temos um problema com a infecção primária da corrente sanguínea relacionada ao catete e a minha equipe, que foi composta pelo controle de infecção, uma farmácia clínica e os coordenadores médicos e enfermários da UTI, nós nos reunimos para bolar o nosso plano de melhoria. Então, existe um problema naquela UTI com a adesão à barreira máxima durante a exceção do catete. Os insumos são todos disponíveis na unidade, mas alguns profissionais não utilizam corretamente. Por exemplo, já foram utilizados, os profissionais já foram intensamente educados, falam que entendem, mas o fato é que eles não estão engajados com o objetivo de reduzir em 20% em seis meses. Os médicos acabam usando o campo pequeno enfenestrado em vez da barreira máxima e a gente acha que ele faz aquilo porque é mais rápido e mais fácil e o que importa é que o local da punção esteja protegido. O resto, meu catete não pula, meu catete não anda, então não faz sentido que ele fique isolado daquela forma. Então, a estratégia daquela equipe foi retirar os campos pequenos enfenestrados daquela unidade e montar um kit com todos os insumos que a gente julga mínimos e necessários para uma função venosa central. Quem aí nunca fez isso? A partir daquilo, então, foi instituído, os colaboradores do front foram orientados da importância de seguir aquilo lá, foi reorientado o preenchimento do checklist do bando de inserção, que é fundamental para a gente medir isso, não adianta também eu promover uma mudança e não mudar e aí sim o checklist de inserção talvez seja uma boa ferramenta, só que como eu não sei se o meu colaborador vai preencher isso de fato, a farmácia está no meu time e eu combinei com ele que quando eu liberasse o catéter central me avisasse para eu fazer uma blitz durante aquela inserção. Esse então seria o P e o D, eu planejei e executei. Deu errado, a minha predição não estava certa. Quando eu fui ver, o que aconteceu? Então eu fui estudar aquilo lá, o médico não usou a barreira máxima pois o procedimento foi realizado no horário de pico daquela unidade, então era o momento de dar banho, de medicação, de coletar sinais, eu não tenho uma equipe de um para um, então estava todo mundo ali bastante congestionado. E aí foi evidenciado, o médico na hora de inserir o catéter, a gente visualizou que ele não estava devidamente auxiliado por um profissional de enfermagem, ele fez o procedimento praticamente todo desassistido, então ele optou por uma coisa mais simples, mais rápida, já que ele tinha que fazer aquilo lá. Então foi feita uma reorganização daquela equipe da assistência de forma a ter um colaborador menos sobrecarregado que pudesse auxiliar melhor aquele médico na hora de inserir aquele catéter e um terceiro colaborador foi lá fazer o checklist de inserção, que é uma coisa um pouco mais rápida durante o procedimento e após essa avaliação, esse estudo, foi feito um novo PDSA, então nós voltamos aqui para o ar e percebemos que todos os itens do bundle, a partir daquela mudança foram seguidos sem confusão ou correria e todos os colaboradores se sentiram seguros e confortáveis. Então eu atingi uma nova melhoria, a partir disso a gente começa a disseminar para outros pacientes, então aqui foi um paciente, uma equipe, um médico e aí nós começamos a disseminar aquilo para as outras equipes e aquilo de fato virou uma melhoria porque facilitou a vida de todo mundo e deu mais segurança e confiabilidade aquilo lá. Alguns pontos importantes na hora de começar a fazer ou utilizar essa ferramenta eu preciso de um modo geral de um sistema de que sistema eu preciso melhorar eu preciso melhorar a minha inserção eu preciso de melhorar os meus cuidados então eu preciso de entender o que é o que sistema precisa ser mudado eu tenho que ver qual é o meu público-alvo é só daquela UTI é só daquela enfermaria ou é do hospital inteiro ou é do centro cirúrgico também o que eu espero que aconteça com aquilo lá qual é o prazo para aquela melhoria quais são os meus objetivos com aquela mudança e as orientações para as atividades eu preciso de dar um de ter um tempo para aqueles profissionais rodarem aqueles ciclos de PDSA então esses são alguns pontos importantes quanto aos indicadores a gente falou um pouquinho aqui do bando de inserção e tal eles de um modo geral precisam ser divididos em três então eu preciso de ter indicadores de resultados que são aqueles que vão guiar o meu objetivo eles vão medir o desempenho do sistema de estudo geralmente as mudanças estão se as mudanças estão ou não gerando impacto eu coloquei aqui a densidade e incidência da infecção do cateter os indicadores de processo que vão avaliar se uma determinada atividade foi realizada no nosso caso aqui se o bundle foi feito de forma adequada se todos os itens do bundle foram realizados porque cada um sempre que um item não é realizado aquilo é considerado como inadequado é a lei do tudo ou nada e os indicadores de equilíbrio para ver se as outras coisas não deixaram de ser feitas em relação para que aquela melhoria aconteça e aí eu coloquei como exemplo a taxa de mortalidade por infecção de ocorrente sanguínea falando um pouco bem especificamente dos nossos resultados práticos então que houve inicialmente uma uma junção aí uma parceria entre a associação e a congregação de Santa Catarina mais o Instituto for Health Care Improvement o IHI e eles tiveram essa grande ideia de redução de sofrimento e nesse primeiro momento essa redução de sofrimento ela foi galgada na redução das infecções relacionadas à assistência e saúde e isso ganhou um nome Salus Vitae essa colaborativa então todas as casas que envolvem o Santa Catarina próprias ou não no caso da minha casa é uma organização social de saúde montaram uma colaborativa que agora todo mundo já sabe o que é que tinha uma proposta de 18 meses de duração e o nosso objetivo era reduzir em 50% as iras de um modo geral em todas aquelas casas o resultado global alguns os objetivos pessoais de cada uma das casas eram um pouco diferentes mas o nosso alvo global era reduzir em 50% o nosso hospital o nosso hospital especificamente tem duas UTIs com um total de 18 leitos uma com 10 uma com 8 como a metodologia do IHI sugere que seja uma coisa o menor tamanho possível apenas uma UTI foi envolvida nesse trabalho a UTI de 8 leitos a UTI B e esse era o clima da colaborativa a cada ganho a cada melhoria a gente tinha essa pegada então hoje é dia de comemorar redução de 56% nas ITUs continuamos reduzindo redução de 39% então essa era a pegada do dia a dia cada resultado esses eram resultados muito bons mas independente do tamanho deles sempre eram comemorados e aqui o resultado final dessa colaborativa então uma redução de 56% nas ITUs a PAV com uma redução de 64% e as infecções primárias da corrente sanguínea de 43% e apesar dos 50% de redução da iras aquele objetivo específico não ter se alcançado não é de tirar o mérito a redução de 45% na redução de todas as iras com todo o trabalho e com todas as diversidades que cada uma daquelas casas apresentavam então eu acho que independente de qualquer coisa de qualquer crítica foram resultados absurdos excelentes e que eu sinto muito orgulho de ter participado dessa colaborativa em relação aos nossos dados especificamente eu coloquei eles aqui de forma mais simplificada para a gente não ficar entrando muito em detalhes então desde 2010 na UTI A com 10 leitos a gente tem os bandos de inserção e manutenção de cateter eu não estava no hospital ainda nessa época a Terezinha enfermeira que cuida dessas UTIs está lá até hoje e boa parte desses méritos são dela e das outras pessoas que constituíram aquela equipe nesse meio tempo a partir de 2014 desculpa começaram a surgir novos elementos então teve o mascote higiene de mãos em 2014 com dois eventos foi optado por mudar o curativo que para gás e mais o transporte depois em 2015 nós tivemos os sete eventos e esse curativo foi novamente modificado em 2016 a gente trocou a gás com transporte para película mais gás eu vou explicar porque aqui nesse outro gráfico que é o da UTIB quem foi quem participou da colaborativa então antes da colaborativa também havia um bando de inserção e manutenção e também o mascote higiene de mãos especificamente em junho de 2015 deu início a colaborativa e a partir daí nós fomos entendendo as mudanças não teve tanto PDSA nas infecções primárias da corrente sanguínea porque não era o nosso grande problema lá houveram muito mais abordagens em relação a infecção de trato urinário que talvez seja a nossa pedra no sapato mas aqui na infecção da corrente sanguínea o que nós conseguimos fazer foi o seguinte em maio de 2016 tivemos que mudar mesmo a GASE para a película sem a GASE então a película transparente com troca em até 5 ou 7 dias dependendo do protocolo que você for seguir desde que ela esteja limpa e seca e aí nós conseguimos baseado nesse pico de 19.6 um novo padrão de melhoria e a partir daí alguns outros picos foram acontecendo e uma outra melhoria que nós chamamos atenção que nós percebemos que poderia acontecer foi a troca da limpeza do HUB do cateter em vez da GASE com álcool do suave alcoólico que é mais simples mais rápido mais prático isso aconteceu em 2016 provavelmente houve uma nova melhoria a partir daí e em março de 2017 pelo fato de o paciente transpirar e não dá para conter toda a umidade do curativo e nem sempre ele está sempre limpo e seco o que acabava acarretando em uma nova necessidade de troca de um curativo que era para ser trocado em 5 dias foi utilizada essa estratégia da película mais GASE que deixa com troca a cada 48 horas para tentar deixar esse ambiente um pouco mais limpo e menos inóspito como vocês podem ver a gente tinha uma linha de base de zero mas de vez em quando tem uns picos que vão para 19 11 isso acontece porque a nossa taxa de utilização é muito baixa em torno de 30% então aqui estão os números reais para todo mundo conseguir entender que aquele 19 foi uma infecção o 18 também foi uma infecção então quando a taxa de utilização é baixa um evento se transforma em uma catástrofe mas o mais importante mais do que o número da densidade de incidência é entender que foram poucas infecções e aquelas atitudes transformaram aquilo em eventos raros e quando eu tenho um evento raro eu tenho uma facilidade de reconhecer o problema e estudar ele mais a fundo e promover melhorias a longo prazo eu gostaria de chamar atenção aqui agora para uma situação um pouco filosófica mas nosso cérebro ele tem capacidade de aprender coisas boas e coisas ruins graças a Deus as coisas ruins somem com o tempo mas a gente aprende muito mais coisa boa só que ele tem um outro sistema que foi descrito aqui por Daniel que chama o sistema 1 e o sistema 2 o sistema 1 ele é um pouco meio alvoroçado ele é aquele na hora que você vê uma placa vermelha e amarela você lembra do McDonald's ou da caixa do bombom só que na hora que você vai ver que não é aquilo que você está vendo mas ele é um sistema meio afoito e o sistema meio 2 é mais lento porém mais racional um ajuda o outro a trabalhar como é que eu vejo isso no controle de infecção se eu tenho um controle de infecção que sempre tem medidas enérgicas sempre está tentando trabalhar com atitudes que vem de cima para baixo na vertical e não tentando agir de forma conjunta então gerando atitudes que nem sempre favorecem aquele entendimento então sempre que eu chegar numa unidade eu vou ser visto daquele jeito o meu sistema 1 que é rápido e afoito vai olhar aquilo vai entender que aquilo é aquilo mesmo o sistema 2 vai interpretar daquele jeito e eu vou acabar com a minha visão de parceria por outro lado se o meu controle de infecção sempre está promovendo medidas em conjunto discutindo trocando experiências desenvolvendo a ponta meu sistema 1 na hora que eu chegar naquela unidade vai logo perceber nossa chegou meu camarada chegou meu companheiro aquele é meu parceiro o sistema 2 vai interpretar que aquilo é diferente e nós vamos perder aquela visão de polícia aquela visão do controle de infecção que está ali para brigar para dedurar seja lá o que for como o controle de infecção é visto por aí então essa seria uma visão particular envolvendo esses dois sistemas de bom e ruim rápido e lento nessa questão do controle de infecção como mensagens finais eu gostaria de chamar atenção para algumas coisas prevenir é simplesmente possível o zero nem sempre significa ausência de infecção só que meu objetivo eu tenho que buscar o zero mas se eu não conseguir o zero absoluto eu tenho que tornar aqueles eventos mais raros possíveis e a partir do momento que eles sejam raros que eles sejam mais fáceis de ser digeridos e eu conseguir promover uma melhoria mais importante o guideline é o nosso norte ele oferece as medidas mas ele não entrega o método então eu preciso de criar o meu método de pegar o meu método e aplicar pegar aquele guideline juntar com o meu método e promover uma melhoria é preciso envolver não adianta eu impor então os colaboradores os gestores tem que estar junto com o processo de melhoria mas lembrando também que tem família e paciente e quando a gente fala das infecções relacionadas à assistência de saúde num ambiente de terapia intensiva pode ser que eles ajudem e ajudem muito a melhoria tem que gerar uma contaminação positiva então aquela comemoração dos meus resultados aquelas conversas aquela disseminação pelo hospital de que naquele setor naquele paciente está acontecendo uma coisa boa é fundamental e principalmente não jogue fora a ideia ou o plano tem que estuda aprenda e reexecute só para a gente finalizar Deming disse uma outra coisa muito importante 94% dos problemas e oportunidades de melhoria pertencem ao sistema e não às pessoas obrigado é muito boa a sua apresentação excelente a sua abordagem realmente mostrando como a utilização de um método correto para o alcance de um objetivo que não é de um setor individual de uma instituição mas da instituição como um todo né e aí eu acho que a gente pode aqui começar a abrir a nossa discussão para alguns aspectos eu vou começar lá do início da sua apresentação em relação às indicações da inserção de um catéter venoso central você falou você abordou aqui os riscos quais são as indicações as contraindicações como é que se dá esse modo de contaminação porque ele está em contato com corrente sanguínea e aí eu te pergunto né os médicos que indicam a inserção do catéter estão realmente conscientes desses riscos associados à utilização dessa tecnologia há uma ponderação do risco e benefício tanto na inserção como na manutenção os catéteres que não são mais necessários há essa essa forma de olhar essa tecnologia com esse rigor gente realmente sempre que não for mais necessário eu vou retirar vou utilizar uma outra via essa é uma ótima pergunta talvez a resposta dela seja exatamente o que a gente está buscando o problema da indicação do catéter é que ela é muito particular então ela é ela tem os seus critérios objetivos óbvio um paciente com estabilidade hemodinâmica um paciente com necessidade de quimioterapia que é altamente vesicante então são indicações de catéter seja central seja de longa permanência mas algumas ainda são de certa forma subjetivas e é muito difícil você controlar subjetividade de um modo geral nossa equipe é bastante criteriosa como eu mostrei a taxa de utilização não é muito alta mas isso é uma talvez seja uma particularidade o nosso hospital também é um hospital que tem uma força uma característica muito mais cirúrgica de pós-operatório mas mesmo quando nas intercorrências clínicas eu vejo que tem uma ponderação bastante interessante em inserir aquele catéter eu acho que nós temos um outro desafio que é a preferência pelo catéter de monolumen que o quanto mais lumen maior a chance de contaminar um catéter porque são mais vias de entrada para uma infecção então ainda acho que é um desafio a ser perseguido mas a indicação eu acho que ela tem que ser como naqueles primeiros slides que eu mostrei tem que envolver cultura porque quando aquilo não é uma coisa indispensável por exemplo num paciente com estabilidade hemodinâmica ele seria uma via alternativa e às vezes aquela é uma via mais fácil o catéter está ali então acaba uma relação de comodidade obviamente que nem sempre isso vamos passar o catéter central que é mais fácil não enxergando o outro lado da moeda que seria o risco uma recomendação na prevenção de infecção de corrente sanguínea seria inclusive a designação dos profissionais que estariam autorizados a fazer a inserção de catéter como você olha esse tipo de recomendação é bem aceita pelos médicos não é em especial em hospitais de ensino hospital de ensino é um caso a parte o time de catéter talvez que é como a gente pode chamar isso eles pode ser uma ótima estratégia de fato porque são pessoas que como vão fazer sempre aquele mesmo tipo de coisa há uma tendência a todas as medidas do bundle serem uma coisa corriqueira na hora da inserção então para quem tem essa oportunidade talvez seja assim uma medida interessante nem todo mundo tem essa oportunidade talvez ela seja uma coisa mais palpável fora do ambiente da terapia intensiva que é onde as pessoas tem muito mais facilidade tem mão e além de todos os itens do bundle como você tem um time de catéter as pessoas só fazem aquilo melhora também a questão do número de tentativas o que talvez seja um problema grande com os hospitais de ensino quanto maior o número de tentativas obviamente maior a chance de uma contaminação secundária seja do próprio sítio de inserção seja quando a pessoa está meio afoita ele acaba contaminando se contaminando fora do campo e continuando o procedimento tem que trocar de sítio na hora da troca de sítio o preparo da pele já não é a mesma coisa então instituição de ensino tem esse detalhe particular mas eu acho que a melhoria tem que partir de lá melhorar a coisa depois que ela já está errada é muito mais difícil outra questão né as medidas essas medidas que você aqui apresentou elas são reconhecidamente eficazes estão descritas em guidelines temos protocolos você inclusive nós temos você mencionou o trabalho da Anvisa né temos o manual com as medidas recomendadas para prevenção de eles esse tema ele é suficientemente discutido pelos profissionais de saúde em especial né os responsáveis pela inserção e manuseio de cateter no nosso país como por exemplo os intensivistas os profissionais de enfermagem os infectologistas esse é um tema que está na ordem do dia nos eventos científicos nos congressos nacionais sobre o tema eu acho que essa talvez seja uma das perguntas mais importantes daqui e é onde eu vejo o principal ponto de mudança no nosso dia a dia todas as informações todas as discussões geralmente partem do serviço de controle de infecção enquanto que na verdade eles deveriam ser partir da unidade partir do setor partir do responsável pelo processo então eu acho que quando nós chegamos num ponto em que o médico profissional de enfermagem se incomodar com aquele curativo que não está bem feito e começar a chamar o controle de infecção para falar olha só está errado isso aqui vem treinar vem me ensinar eu acho que esse seria o cenário ideal para a gente ter uma mudança de cultura uma melhoria de fato porque o dono do processo vai se sentir o verdadeiro responsável pela qualidade da assistência que não é só contra manejar o choque não é só dar o antibiótico que aquilo ali também é fundamental não adianta nada um paciente sair de uma cirurgia cardíaca complexa chocado com 3, 4, 5 drogas e morrer de uma infecção de corrente sanguínea prevenível quanto a questão dos congressos das discussões eu acho que a gente ainda tem deixa um pouco a desejar existem congressos muito específicos como o IFIC que vai ter agora em São Paulo mas talvez os nossos congressos nacionais principalmente os de infectologia mas também os de terapia intensiva e porque não os de clínica médica começarem a trazer isso mais e dar a importância devida para esse assunto que é tão prevalente tão importante mas sempre um pouquinho à margem da discussão talvez porque não tenha tanto apoio de indústria talvez porque não tenha esse clamor do business por trás dele muito bem você falou bastante aqui do dono do processo como é interessante essa abordagem e se esse é um tema pouco tratado nos congressos nos nossos eventos para as especialidades que na verdade seriam as donas do processo fica difícil envolver mas aí eu pergunto também o papel das próprias sociedades as sociedades médicas a própria sociedade de enfermagem também se apropriar um pouco mais disso e olhando para esse método de implementação que vocês seguiram e adotaram na instituição de vocês como é que foi esse segredo tem um segredo como é que esses donos do processo trouxeram para eles mesmo bom esse processo é meu eu sou o dono realmente eu vou lutar para alcançar esse objetivo mas o método teve um papel importante como é que foram planejados os primeiros passos do engajamento dos profissionais da tua instituição eu acho que para começar o controle de infecção foi só um membro dessa colaborativa os grandes astros dessa colaborativa foram no nosso caso o coordenador médico e o coordenador de enfermagem da terapia intensiva eles estavam lá eles participaram eles conheceram então eles foram engajados nesse método e o dia a dia dos ciclos era deles também era deles como eu mostrei naquele exemplo não era o SCH era o SCH os coordenadores no nosso caso não teve a farmácia clínica junto mas eu coloquei ali para a gente lembrar deles que eles também são bastante importantes nesse processo então mais uma vez eles tem que ser inseridos nisso se eles não quiserem ser inseridos nisso alguma coisa tem que mudar se a vontade deles é não me fala o que eu tenho que fazer o que eu faço eu acho que a gente precisa de mexer com a cultura nesse caso veio como como uma colaborativa de uma instituição que é muito maior do que nós então que falou assim traz ele para cá manda ele para cá que a gente tenta fazer isso para vocês então foi uma questão mesmo acho que da colaborativa daquela nova cultura que estava sendo implementada muito bem e aí olhando um pouco os aspectos técnicos do manuseio do cateter os momentos adequados para oportunidades para a higienização das mãos isso foi bem compreendido pelos profissionais e queria que você falasse um pouco sobre a desinfecção do hub existem algumas dúvidas como proceder em que momentos fala um pouquinho sobre isso ótimo higiene de mãos é um desafio para nós e provavelmente para qualquer um mesmo que você tenha alguns profissionais aderindo àquilo lá ainda existem uns que negligenciam vou roubar uma fase da professora doutora Denise Morangoni que faz parte agora do Santa Catarina também em uma das casas que ela fala uma coisa muito legal a gente tem que ter mania de higiene então tem que ter uma mania mesmo aquilo tem que fazer parte do nosso cotidiano então enquanto isso não acontecer vai ser muito difícil uma adesão maior do que 80, 70% hoje no hospital nós voltamos a dar um olhar diferenciado para isso estamos montando uma nova campanha de higiene de mãos que vão envolver desde se Deus quiser novas tecnologias mas também um trabalho um pouco mais forte tentando mostrar o quanto de forma real o quanto aquilo é importante o problema de higiene de mãos de preparo de pele em cirurgia é que é tudo muito virtual você não vê a bactéria você não sente a bactéria ela não machuca não morde a sua mão se isso fosse assim talvez ia ser muito mais fácil mas você tem que fazer uma pessoa acreditar no que ela não está vendo isso é muito difícil então baseado nisso a gente tem que tentar reeducar e é isso que nossa nova campanha vai tentar fazer tenta materializar um pouco disso que é virtual quanto a manipulação do hub lembrar que o hub é só uma vértice daquela coisa lembrar que a seringa que está por trás do hub que vai infundir ela também tem um papel fundamental então se aqueles biquinhos for tudo ali solto encostando em tudo que passa pela frente dele e higienizar só o hub o que está aqui por trás também então a higiene de mãos é a parte fundamental os cinco momentos então antes de tocar aquele paciente antes de começar aquele procedimento eu tenho que higienizar minhas mãos vou me paramentar com a luva que não é uma proteção para a bactéria para aquele contato é basicamente um equipamento de proteção individual naquele contexto e na hora de higienizar aquele hub vai fazer fricção por três vezes certo de forma circular no nosso caso com suave alcoólico mas quem não tem suave alcoólico também pode fazer com a gás estéreo e o álcool desde que esteja disponível o importante é que seja feito de alguma forma se todas as minhas soluções estão prontas e devidamente com os biquinhos da seringa cobertos eu não preciso de fazer a cada infusão basta fazer uma e aquelas infusões exatamente serem feitas de forma sequenciais agora se eu tive uma contaminação uma recontaminação aí sim eu tenho que parar todo o meu processo e começar do zero Bill quando você fez sua apresentação você falou dos micro-organismos que foram identificados no monitoramento nacional de infecção de corrente sanguínea e você falou da multiresistência e aí como é que podemos abordar a prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde como um todo na redução da resistência microbiana aos antimicrobianos que isso é um problema mundial então essa conscientização do profissional de saúde do seu papel pelo menos na redução da velocidade de novos micro-organismos resistentes é aquilo que eu disse para vocês logo no início a natureza da bactéria é colonizar é infectar e ela não nasce resistente ela até pode depois que uma vez que ela é resistente ela pode transmitir aquilo mas aquilo acontece por uma coisa chamada pressão seletiva enquanto eu estiver causando intempério para aquele micro-organismo e nesse caso é um antimicrobiano ela vai tentar se adaptar de forma que ela sobreviva e quando você fala em antimicrobiano bactéria sobrevivência significa resistência e assim que ela vai galgando o dia a dia dela você vai conseguindo você vai mantendo antibiótico mais tempo do que devia vai dando antibiótico para quem não precisa vai tratando virose com antimicrobiano você trata uma coisa que é sensível com uma coisa com um antimicrobiano que tem um espectro muito maior e todas essas pequenas atitudes somadas aquelas que estão por trás da saúde humana por exemplo o uso de antimicrobiano na saúde animal é que você vai dando a elas oportunidade ou batendo nelas até que elas fiquem fortes suficientes para sobreviver àquele intempere enorme que é o antimicrobiano então todas essas questões nessas infecções relacionadas à assistência à saúde sempre que você tem uma infecção que é prevenível você vai demandar o uso de antimicrobiano então se aquele paciente que sairia dali sem nenhum micro-organismo resistente colonizando ele pelo menos você vai colocar toda a microbiota que está ali seja da pele seja do intestino que nós temos muito mais DNA bacteriano do que o humano no nosso corpo então toda aquela microbiota vai sofrer a pressão seletiva daquele antimicrobiano não tem como eu adestrar o antibiótico e falar assim meu irmão vai lá naquele pulmão e mata aquele bichinho uma vez que você dá uma dose do antimicrobiano de um modo geral ele vai se espalhar por todos os tecidos e vai fazer a pressão seletiva em todo mundo que está ali essa conscientização sem dúvida é extremamente importante temos aqui diversas perguntas de todos os que estão participando do nosso evento então aqui perguntas da Viviane bom ela pergunta em relação ao bundle como é que a taxa de adesão o ideal é que você tenha a conformidade ao conjunto do bundle ou você aceitaria que parte do bundle fosse atendida porque ele tem uma lógica então poderia abordar um pouquinho isso quando você tem um checklist daquele bundle você entende como conforme como você falou o cumprimento de todos os itens certo isso sem dúvida é uma pergunta que pairou todas as nossas discussões durante a colaborativa o bundle tem que ser firme é tudo ou nada a grande maioria dos pacientes vai se encaixar no tudo então raras exceções podem ser que se encaixem no nada e aí enfim mas o bundle tem que ser tudo ou nada então se os 5 itens não foram devidamente seguidos aquele paciente não foi submetido a um bundle e essa adesão tem que ser acima de 95% menos que isso provavelmente o zero vai estar muito mais distante do que eu imagino de fato então tem que ser tudo ou nada e tem que ser por todo mundo então é tudo por todo mundo esse seria o resumo da frase para responder a pergunta Viviane muito bem a Yara Louredo pergunta como é que vocês fazem a análise do checklist de inserção bom isso fica muito mais a cargo no caso da UTI da Terezinha mas de um modo geral dentre as discussões do controle do nosso dia a dia nas colaborativas e também lá no controle de infecção esse checklist é basicamente ver se tudo foi feito de fato agora como é que você checa se a pessoa que está checando está fazendo isso de forma correta eu acho que geralmente a partir de conscientização das blitz que acontecem às vezes até de forma não programada você está passando por ali e vê aquele catete sendo inserido dá aquela olhadinha e depois vem um bundle todo preenchido e você viu que aquilo não estava de fato então é basicamente com conscientização tem um apoio muito mas muito forte das direções das gestões então a coordenadora de enfermagem a coordenadora médica da terapia intensiva elas fazem parte dessa melhoria e elas ao máximo tentam nos ajudar com a orientação dos profissionais que estão sobre a alçada delas a falar tem que fazer sim tem que fazer assado e aquilo vai sendo construído com o longo do tempo então é uma questão de confiança mas você tem que de vez em quando dar uma checadinha para ver se está tudo certo faz parte do processo de melhoria auditar auditar com o processo da CIDAM e Viviane também faz a pergunta quando no protocolo de vocês nos procedimentos adotados quando é indicada a troca do catéter venoso central e indicados PIC nós não temos PIC então essa é uma nova tecnologia naquela questão do apoio das novas tecnologias que a gente eu acho que quem tem a PIC tem um passo a frente de todo mundo da grande maioria pelo menos mas de modo geral na minha visão uma vez que o paciente não tenha nenhuma instabilidade hemodinâmica ou seja que você não precise de parâmetros invasivos ou que você precise de uma via que está ali bem disponível porque a PIC também tem umas limitações do que pode ser feito nela então a partir desse momento se o paciente não tem nenhum acesso periférico à disposição a PIC é sem dúvida uma opção não tem experiência para dizer como é feito como deveria ser feito mas essa é uma visão pessoal temos ainda uma pergunta em relação a esse mesmo tema a retirada precoce dos catéteres precoce ou os desnecessários como é que vocês fazem vocês fazem uma ronda diária como é que vocês fazem isso como eu disse nós temos uma equipe bem criteriosa mas todos os dias eu passo na UTI mas com uma visão muito mais de controle de antimicrobianos e a Terezinha que é enfermeira da UTI passa geralmente com os enfermeiros e uma vez ou outra por semana com o médico também para tentar ali olha não dá para sair não dá para tirar realmente está precisando então existem os rounds diários nós já tentamos criar um round com todo mundo de fato para fazer umas outras estratégias mas isso com o tempo foi perdido e a gente fica com essa questão meio solitária ainda do controle de infecção mas o enfermeiro ou o médico passando no dia a dia ali e vendo todos os dispositivos incluindo as falhas as não falhas e a necessidade de manter aquilo lá além da equipe assistencial ser bastante criteriosa de um modo geral com a utilização daquele dispositivo A Sheila perguntou qual o nome do evento que você mencionou que vai acontecer em São Paulo aqui você repete por favor e o Silvio César pergunta como é que é o processo utilizado no seu hospital para o rastreamento e identificação de infecção e o diagnóstico de que o foco foi o cateter central o evento que vai ter em São Paulo é a IFIC é um simpósio internacional de controle de infecção hospitalar ele vai acontecer se eu não me engano no auditório Rebouças agora no início de setembro não sei exatamente os dias mas a sigla chama IFIC então esse é o evento muito importante por sinal vai coincidir com o congresso brasileiro então nós vamos ter que se dividir para ir lá em relação a pergunta do Sérgio Silvio quanto ao diagnóstico é muito simples tem critérios então por que que essa publicação da Anvisa ela é muito interessante em falar com o micro-organismo porque ela segue critério e critério epidemiológico é critério epidemiológico como eu faço eu sou do controle de infecção mas eu também sou da infectologia do hospital às vezes dá uma certa angústia em relação meu Deus será que isso é será que isso não é mas fechou o critério tem lá a bactéria cresceu no sangue a bactéria cresceu no ponto do catéter no sangue do catéter é infecção e está fechado como é que a gente faz o rastreio a vigilância ativa disso então todos os dias a microbiologia imprimem as culturas positivas lá na nossa impressora dentro da nossa sala todos nós vigiamos uma gama imensa de antimicrobianos não só os de uso restrito isso eu consigo fazer porque é um hospital pequeno então eu tenho como esse luxo então a gente vigia sulfatrimetropin ciprofloxacina mas também meropenem então a partir do momento que o antimicrobiano é prescrito também existe todo dia um relatório que o MV faz pra gente que é o software que a gente usa então todo dia a Terezinha ou a Anelisa que são os enfermeiros que trabalham na nossa equipe tem acesso a isso aí sabe todo dia que antibiótico novo foi prescrito então a partir do que ela li elas conseguem ver se aquilo foi pra uma infecção de corrente sanguínea se obviamente com o diagnóstico clínico você vê ali mas depois se aquele antibiótico foi prescrito uma sepsis sem foco definido vê uma hemocultura positiva vê uma cultura do cateter positiva temos aí uma infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter Carolina pergunta sobre se você pode abordar o uso do ultrassom pra guiar a inserção do cateter central se você tem alguma referência de recomendação existem algumas recomendações bom nós não temos ultrassom isso logo no início da colaborativa que a gente chamou de pré-colaborativa até surgiu uma possibilidade da gente adquirir o ultrassom e simplesmente os médicos da terapia de intensidade falam assim não, a gente acha que não tem necessidade de ultrassom geralmente não tem tanto problema com inserção de cateter bom, é um hospital que é cirurgia vascular também então se um dia que precisa eles conseguem fazer o radioscopia seja mas não foi uma coisa que a equipe achou que era necessário de um modo geral quando você tem um ultrassom você consegue de uma forma guiada encontrar um vaso e fazer daquela punção que poderia demorar uma ou duas tentativas uma punção que seja mais rápida além de diminuir os eventos não infecciosos por exemplo barotraum pneumotórax por perfuração de pulmão transfixação de veículo hematoma retoperitonial acertar artéria em sítio não compressível num paciente com veia e naqueles pacientes extremamente complexos por exemplo o paciente que está anticoagulado e antiagregado quando você não tem a disposição todos os sítios o ultrassom ajuda você a resolver esse problema então eu acho que é uma tecnologia bem-vinda para quem tem essa oportunidade a pergunta da Amanda a Amanda é enfermeira do hospital Mater Dei ela pergunta qual foi a estratégia adotada por vocês para que as medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea fossem mantidas na sua instituição ou seja não foi um voo de galinha para que haja manutenção e quais foram os principais problemas que vocês enfrentaram identificaram e para eles as medidas que foram adotadas para sua melhoria nossa são vários né então eu considero o nosso controle de infecção extremamente ativo então nós estamos na terapia intensiva por exemplo mas não só lá todos os dias além além de eu estar nas unidades de internação também no dia a dia as enfermeiras estão lá todos os dias olhando perguntando existe aí um programa de educação continuada continuada mesmo praticamente mensal por conta do tunover que existe de funcionários lá dentro e eu acho que uma coisa que é interessante e que não sei se tem muito uma explicação é a questão da contaminação positiva todo mundo está ali para cuidar e quando você vai oferecer o seu cuidado oferecer a sua ajuda e você vê que aquilo flui de forma muito mais tranquila sem uma outra infecção ou sem um outro evento adverso aquilo acaba vamos trabalhar assim que é melhor então é uma questão de contaminação positiva especificamente quando o catéter aquilo como vocês não sei se vocês lembram do gráfico nós tínhamos muitos meses já sem infecção de catéter e alguns eventos pontuais então nunca foi um grande problema acho que o ganho que nós tivemos com a colaborativa é que agora a gente consegue trabalhar esse problema com o método mas acho que a presença do controle de infecção ali todo dia ligando nossa por que não tirou esse catéter ainda falou que ia tirar hoje ou nossa o curativo está assim de novo estava assim ontem o que está acontecendo ah não é porque mudou a marca então eu acho que esses detalhes do dia a dia está ali no ajuste fino e as pessoas enxergando o controle de infecção como o parceiro e não como a polícia eu acho que é que fazem a diferença no nosso serviço não sei se eu consegui responder do jeito que ela gostaria mas é essas medidas elas são muito dinâmicas não sei se dá para citar alguma coisa assim que que foi um divisor de águas hoje nós temos agora nós não temos mais o fato é que todas aquelas coisas que eu coloquei de aprendendo com o erro que vão na dinâmica do dia a dia transformando aquilo numa coisa sempre positiva eu mostrei ali o livro modelo de melhoria tudo que eles ensinam nessas colaborativas está escrito ali a colaborativa é uma forma fácil de entender tudo que está escrito lá mas geralmente todas essas questões estão descritas ali eu acho que é um livro bastante importante tanto aquele do Daniel do rápido e devagar acho que são livros fundamentais nessa construção e a persistência da liderança com esse foco na manutenção da redução isso é importante o engajamento da liderança temos aqui uma pergunta do Leonardo Passos em relação a sua experiência com infecção de corrente sanguínea associada a cateter periférico Deus me livre cateter periférico talvez se a gente for parar para ver hoje lá no hospital ele dá muito mais dor de cabeça do que o cateter venoso central cateter periférico de um modo geral a minha visão é que ele é negligenciado quanto a cuidados então por ser periférico por ficar ali 3, 5 dias depende muito da política da instituição por ser uma veia pequena enfim as pessoas acabam negligenciando a necessidade dos cuidados tanto na hora de fazer a inserção daquele cateter periférico quanto na hora de manter um curativo adequado ou mesmo de manipular por exemplo a higiene do HUB então as infecções de corrente sanguínea por cateter periférico elas tem um potencial de letalidade talvez tão grande quanto o cateter de inserção central ele também está em contato com a corrente sanguínea e dependendo do inóculo bacteriano da quantidade de bactéria que é lançado naquele dispositivo o paciente vai fazer uma sepse relativamente fulminante ou vai fazer uma infecção de pele grave e culminar ali com óbito nós já tivemos abscesso cerebral secundário a infecção de corrente sanguínea lesões graves de partes moles relacionadas a infecção de corrente sanguínea pelo cateter periférico então assim eu acho que com menos negligência em relação aos cuidados a gente consegue também ter algum tipo de ganho só pegando um ganchinho em relação a liderança que você falou e agora eu acho que em todas as casas de Santa Catarina isso foi bastante isso foi evidenciado enquanto nós tínhamos uma colaborativa todos os gestores as altas lideranças também tinham a sua colaborativa para entender porque que a gente estava fazendo aquilo porque que eles estavam investindo naquilo e quando eu coloquei no meu slide o objetivo primário da associação e de todos os gestores nunca foi reduzir a infecção relacionada a corrente sanguínea reduzir a iras foi redução de sofrimento então quando você tem uma gestão uma liderança uma diretoria que pensa dessa forma vamos reduzir o sofrimento que assim eu consigo reduzir os custos relacionados aquela quando o paciente vem em primeiro lugar e todo o resto vem como consequência eu acho que essa é a visão mais sustentável de qualquer programa de melhoria e aí está a alta liderança continuando nessa questão da alta liderança isso tudo que você apresentou aqui é a experiência de um hospital público de um hospital estadual e muito interessante o foco não foi como você disse a redução da infecção de custo a rodar leite diminuir tempo médio permanente não diminuir sofrimento que na verdade é o grande objetivo dos profissionais de saúde não escolhemos ser profissionais de saúde se não quiséssemos diminuir o sofrimento de quem quer que seja isso é muito importante e aí eu te pergunto sendo um hospital estadual mesmo com uma gestão com a congregação como é que foi o engajamento dessa alta direção você falou que na colaborativa tinha o grupo da alta liderança mas a decisão de participar a decisão de apoiar inclusive houve apoio da própria secretaria de estado de saúde do espírito santo e como é que essa como é que foi a mobilização como você disse o norte diminuir sofrimento e com que estratégia vocês começaram a conquistar os profissionais dessa instituição bom em relação especificamente ao apoio da secretaria de saúde eu não sei dizer pra você é um hospital que é visto com muitos bons olhos pela secretaria mas eu não sei dizer especificamente como foi se houve se não houve acredito que tenha que tenha sim alguma participação afinal de contas nós somos uma organização social de saúde e essas coisas geralmente estão atreladas ali mas eu não sei de responder especificamente quanto a participação da alta gestão houve o nosso diretor executivo Rubens ele é uma pessoa diferente assim um cara que que ele tem uma fé interna muito grande então quando você vai lá conversar com ele pedir alguma coisa pra ele falar com ele te dar uma olhada assim e provavelmente ele gostou da sua ideia então também é um jeito de vender a ideia eu acho que se você tem um gestor que está ali porque ele tem algum tipo de comprometimento com a qualidade de assistência ao paciente e isso ele fala toda vez quando ele vai falar nossa nós temos um índice de satisfação do cliente muito alto então você percebe que nele também tem esse componente do ímpeto de fazer o melhor pro paciente então não foi um grande desafio assim convencê-lo ou fazer com que aquilo fluísse também houve aí provavelmente uma questão dos outros líderes das outras casas com uma contaminação positiva mais uma vez está todo mundo indo nessa deve ser bom mesmo e aí nós conseguimos esse apoio as viagens eram todas bancadas pelo hospital então realmente houve um apoio na alta direção para que isso fosse positivo nas colaborativas a gente aprendia a fazer as conversas de cinco minutos as conversas de um minuto que aquela hora que você está no corredor você pega o chefe sabe aquele negócio olha está dando certo nós já conseguimos isso nós já conseguimos aquilo provavelmente você deve estar economizando aí então é aquela conversa rápida de corredor então essas coisas do dia a dia esses pequenos detalhes e a comemoração de cada pequeno resultado que seja eu acho que isso vai chegando lá na diretoria como tem que chegar desde que ela seja comprometida com a segurança e com a qualidade do serviço sim o método como você disse o método é importantíssimo o guideline é o norte o método é fundamental porque senão o guideline não se torna uma prática na sua instituição e para isso você também mencionou que precisamos de uma contaminação positiva para o engajamento da liderança dos profissionais da instituição mas também dos familiares também dos pacientes você está falando de pacientes que estão numa UTI então a participação da família para o sucesso dessa empreitada e essa coisa que vocês experimentaram um método e isso de alguma forma facilitou a implementação de outros protocolos de segurança do paciente na sua instituição por exemplo hoje no âmbito do programa nacional de segurança do paciente nós temos então um conjunto de práticas voltadas para a redução de infecções e outros agravos que são evitáveis como queda lesão por pressão a identificação correta do paciente você acha que essa experiência pode de alguma forma influenciar positivamente outras iniciativas eu esse método isso está muito bem escrito no livro existem diversos exemplos lá muito mais voltados para a área de vendas a área de gestão a área de comércio do que de fato para a área da saúde eu acho que ele é bastante eclético aonde você quiser e mesmo quando os nossos professores iam lá falar tinha exemplo desde você planejar o seu dia a dia até mesmo você planejar suas infecções de cateter então é um método que tem uma capacidade talvez na minha opinião infinita de onde você aplicar você só vai ter que seguir aqueles passo a passo em que parte do sistema que eu preciso agir qual é o meu objetivo em quanto tempo então você tem que construir a sua ideia ou seja se você tem uma ideia se você tem um plano você tem que deixar aquilo bastante estruturado saber como você vai medir e daí começar a fazer aquelas coisas planeja faz estuda e refaz se for o caso então a questão é montar aquilo ali e não esperar para ter o resultado final daqui a seis meses para ver o que é o que que deu porque senão provavelmente você jogou toda uma estratégia para o ar então eu acho que vale para tudo e se Deus quiser ano que vem vocês vão convidar a gente para de novo para falar dessas questões de melhoria em relação ao cuidado do paciente que com certeza eu acho que hoje nosso hospital teve um ganho muito grande no setor de segurança e qualidade do paciente que vai deixar nossos cuidados muito mais seguros nosso dia a dia muito mais seguro eu acho que vai ser uma cena do próximo capítulo como esse método vai ajudar em relação a esse outro lado do cuidado muito bom temos ainda aqui algumas perguntas muito específicas muito técnicas você abordou muito a técnica asséptica de inserção do cateter mas na hora da retirada também é necessário uma técnica asséptica para não haver contaminação e uma tendemos ainda uma outra pergunta em relação se vocês orientam a utilização do teste de fluxo sanguíneo nas vias e por fim qual é o prazo máximo de permanência de um cateter no bundle de vocês o teste de fluxo sanguíneo ele é uma coisa técnica assim eu vejo gente que usa vejo gente que não usa mas não tem problema utilizar aquele cateter tem que ser você tem que sair daquele campo com tudo perfeito então se uma via não está muito legal não dá para ser assim então principalmente no cateter de hemodiálise aquelas vias tem que ser testadas porque é um cateter que precisa de um fluxo então essas coisas eu acho que são muito técnicas do inserção então não vejo nenhum tipo de restrição desde que ela seja feita com os mesmos moldes em relação ao tempo eu acho que é uma coisa interessante aquele cateter tem que sair ontem essa é essa é a visão o quanto tempo ele pode ficar é o tempo que for necessário então não existe 15, 20, 30 dias eu acho que ele tem que ficar o menor tempo possível se você for programar que aquele cateter que aquele paciente vai precisar de muito tempo de cateter como é o caso de um paciente com em antibiótico terapia parenteral ambulatorial ou em quimioterapia você pode tentar usar um dispositivo que seja mais adequado para aquele tipo de tratamento como um cateter totalmente implantável tipo portocaate outros ou até uma pique que apesar de não ser totalmente implantável o paciente consegue conviver com aquilo lá no seu dia a dia então o cateter venoso central para o manejo do paciente crítico principalmente ele tem que sair ontem o tempo máximo o tempo que você precisar para que aquele paciente saia dali bem então eu acho que não existe muito bem na hora de você retirar o cateter não há necessidade de você colocar barreira máxima mas uma técnica minimamente asséptica com luva com o preparo do campo com a clorexidina isso aí precisa de ter sim mesmo que você tire aquele cateter para mandar ele para a ponta para a cultura porque sem querer dar uma contaminada na pele que não é um local asséptico você vai ter um falso positivo então você não precisa de ter paramentação com o campo todos os itens do bundle mas uma técnica asséptica local até usando dependendo do critério e da disponibilidade de cada serviço usando um campo pequenininho para evitar as contaminações do lateral porque na hora que tira aquela ponta fica igual um rabinho assim solto então isso depende de cada um mas não precisa de toda a paramentação mas luvas assépticas e uma técnica ali é importante e uma última questão ainda técnica é o padrão utilizado por vocês para a coleta de hemocultura se vocês utilizam uma punção única de 40 a 60 uma pergunta do Eudes Simões essa pergunta ela é extremamente interessante o mais importante do que você coletar 10 frascos de hemocultura é que você colete dois com o volume máximo digamos assim por que a gente recomenda culturas pareadas culturas em sítios diferentes porque eu preciso de entender se aquele micro-organismo está circulando ou coisa parecida e evitar e ser um outro divisor de águas para saber se não houve uma contaminação ali daquele local a punção única com retirada do volume total ela não é indicada por que? porque se eu contaminei por exemplo aquele sítio ali na hora de fazer a punção estava difícil então eu tive que tentar várias vezes sem que ele contaminou isso não é legal então o ideal é que seja cabe 10 ml em cada garrafinha que eu tire 10 ml de sítios diferentes e se eu tiver que coletar sangue do cateter que seja uma outra função o que você pode fazer com o cateter não sei se é essa a pergunta é que se tiver dois ou três lumens você não precisa de coletar uma cultura de cada lúmen com uma única coleta você pode coletar de todos os lumens existem alguns protocolos diferentes mas esse na minha opinião não tem nenhum problema você quer só saber se o cateter não está envolvido naquilo ali então eu acho que do cateter pode coletar o volume total de cada lúmen 3 lumens 3 ml de cada um vai dar 10 ml quase mas tem que ter as periféricas tem que ser em sítios diferentes não pode tirar tudo do mesmo lugar certo já estamos caminhando por fim e só para não deixar de abordar o tema de infecção de cateter periférico no manual recentemente lançado pela Anvisa já tem um conjunto de recomendações tanto da inserção como o manuseio e um dos eventos um dos incidentes mais notificados do Notivisa é a flebite então muita flebite perda acidental de cateter então é um problema assim que precisa ser enfrentado gostaria de saber se você quer então dar aqui as suas últimas palavras aqui acho que foi uma uma discussão riquíssima um tema interessantíssimo acho que a experiência de vocês muito valiosa temos muito o que aprender com vocês então gostaria que você desse aqui as suas palavras em nome de toda a nossa equipe não só do controle de infecção do hospital mas em toda a equipe assistencial gostaria realmente de agradecer a oportunidade de estar aqui falando pra todo mundo um pouquinho da nossa experiência e nos colocar à disposição o e-mail acho que ainda tá na tela pra todo mundo ver pra caso a gente possa contribuir de alguma outra forma o nosso trabalho seja no nosso hospital seja aonde for sempre vai ter que se prestar uma assistência melhor pro paciente agradeço muito muito obrigado em nome de toda a nossa equipe e em nome da equipe do Proquares agradeço muito a sua participação a sua instituição né por tê-lo liberado para estar aqui conosco e dessa forma encerramos essa sessão de webinar essa tarde espero que tenha sido extremamente rico pra vocês como foi pra todos nós boa tarde boa tarde e aí e aí